Fala turma, tudo bem com vocês? Se você chegou agora aqui e não tá entendendo nada que tá acontecendo, eu tô comemorando meus 45 anos de idade, contando 45 lembranças a cada domingo deste ano de 2021. Então, vídeo número 18, que não tem nada a ver o número com o que eu vou dizer aqui, eu vou falar sobre quando eu tive a notícia de que o Ayrton Senna veio a falecer, 1º de maio de 1994. Eu tinha ido a um show no sábado, na noite anterior, eu morava em Maceió na época, e o show foi da banda Skank e de uma banda local de Maceió, de um amigo meu que tocava bateria nessa banda na época, a da MEC, um grande abraço da MEC, e a gente assistiu o show e tal, e no dia seguinte, quando eu acordei, eu acordei tarde, no meio da corrida já, já tinha rolado todo o acidente com o Ayrton Senna, eu não vi ao vivo isso acontecer, mas eu acordei já com a narração do Galvão, que sempre, né, que teve um acidente muito grave e tal, e que infelizmente depois levou ele a óbito. É difícil falar. Olha, ele já foi retirado, é verdade que demorou muito a equipe médica para chegar, porque foi num ponto bem mais distante dos boxes onde eles ficam, mas agora está sendo feito o atendimento normal, todo direitinho, e a gente observou, em um determinado momento, houve um movimento de cabeça do Senna dentro do carro. Algumas curiosidades. Eu estou aqui no autódromo do Albert Park, em Melbourne, onde ele nunca correu. A corrida parou de ser feita em Adelaide em 1994, foi a última corrida lá, e aí a partir de 1995 passou a ser aqui no Albert Park, mas é no mesmo esquema, né, uma corrida chamada Corrida de Rua, circuito de rua, onde dá para perceber aqui o barulho dos carros, então os carros passam normalmente aqui, e quando tem o evento da Fórmula 1, é fechado, é montado todo o cenário, chamado circo da Fórmula 1. A sua 41ª vitória, que foi a última vitória, foi no circuito de Adelaide. E aí, em 1994, infelizmente, ele teve um acidente e veio a falecer. Mas a memória que eu mais tenho do Ayrton Senna com uma vitória dele foi em 1991 no Brasil, que até então ele não havia ganho no Brasil, em uma prova ele tinha ganho no Brasil, e aquela corrida, ele teve um problema no carro. A ponta Senna, vem para a reta, vai para a vitória, Mihaly Rydasi, Ayrton, 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 Senna do Brasil! De ponta a ponta, ele vence em Interlagos! E esse problema no carro fez com que ele tivesse um desgaste físico muito, muito grande, além do emocional, né, de ganhar no Brasil, com toda a torcida ali a favor dele, enfim. Ele teve, com esse problema no carro, ele teve um desgaste físico muito grande. Essa é a voz de Senna ao vivo para você dentro do seu carro! E aí a cena que mais me marca como grandíssimo esportista e cara lutador pelos seus objetivos, é ele levantando a taça e ele totalmente exalto, porque passava a marcha do lado direito, e ele levanta a taça com muita dificuldade, uma dor muito grande, totalmente expressível isso na linguagem corporal dele, né, então a gente percebe muito isso. Com a dificuldade do movimento, repare, recebe ali o seu troféu, estressado fisicamente, completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. A festa de Senna, ele muda a sua atitude no pódio. É o seu dia de comemorar, a sua maneira. E o tema da vitória, né, que é composta pelo maestro, gravada pelo Ropa Nova, que é uma das bandas que eu mais gosto. Em 81, se não me fala a memória, foi um grande prêmio Brasil, que a Globo estava gerando as imagens para o mundo, e ele queria sonorizar a vitória. Eu levei uns quatro dias, assim, não conseguia fazer, achar a música, não estava no meu subconsciente. Chegou o dia da gravação, uma segunda-feira de manhã, eu sono ainda, no estúdio com o pessoal do Ropa Nova do lado, eles ficaram fazendo uma hora ali pedindo que estavam afinando os instrumentos, e eu fiquei compondo a música. Porque a música nasceu ali no estúdio na hora. A primeira coisa que eu me lembrei foi daquela bandeirada e daquela comemoração quando saiu o... Você tem que ter uma coisa apoteótica nessa chegada, né? Então fica aí a lembrança do falecimento do Ayrton Senna, né, no dia que teve o acidente. E comenta aí o que você estava fazendo no dia, qual foi a sua lembrança em relação ao Ayrton Senna. E um grande beijo a todos. Até o próximo comentou. Ayrton Senna